Então eu vou tocar aqui o assunto preto uma vez só, bem devagar, pra você observar especialmente os baixos, mas em sincronia com a minha mão direita no teclado. Tá bom? Vou tocar ela aqui da forma simplificada e bem devagarzinho. Observa, qualquer dúvida fala pra mim. Espero que ajude você, sanfoneiro aprendiz, iniciante. Tá certo? 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 Tá certo?